Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com o seguinte tema. Eu amo de verdade o Narcisista? Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara.com. Bom, pessoas maravilhosas, essa é uma dúvida que reina muito na cabeça das vítimas e até mesmo de sobreviventes que não conhecem profundamente, não a questão do transtorno, mas a questão da dependência emocional do lado da vítima, tá? Realmente, quando a gente entra em um relacionamento com um narcisista, a gente acaba se tornando praticamente um escravo, uma escrava. Então, a gente faz qualquer coisa para que o relacionamento funcione, para que as coisas deem certo. Como eu fiz aqui um vídeo, há alguns dias atrás, sobre o funcionamento cerebral da vítima dentro do ciclo de abuso, o que eu posso dizer para vocês é que, apesar da gente sentir toda aquela empolgação, toda aquela vontade de fazer funcionar, aquela obsessão, isso está muito longe de ser um amor verdadeiro. Então, pessoas maravilhosas, eu posso responder aqui para vocês que não, nós não amamos de verdade esses seres, não como a gente imagina, né? Ah, mas será? Eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela, emprestei dinheiro, me submeti até mesmo a fazer um sexo que eu considero indigno ou uma situação indigna, eu fazia qualquer sacrifício por essa pessoa, se essa pessoa passasse mal, eu estava ali de madrugada na casa dela, cuidando dela e tal, e tal, e tal, Carol, eu fiz tanto. E no final das contas, a gente descobre que não, não é amor. Eu vou explicar para vocês por que é que não é amor. Primeiramente, o narcisista, ele apresenta para a vítima um personagem, não é ele verdadeiramente ali, né? Se apresentando na primeira fase, ele cria um personagem, e esse personagem, ele vai ser tudo o que a vítima quer, tudo o que a vítima esperou a vida inteira e tudo o que a vítima sonhou. Ele faz um espelhamento, nós chamamos também de mimetismo, é esse espelhamento, ele se transforma na vítima. Ou ele se transforma em tudo o que a vítima quer, em tudo o que a vítima sonha. Ele incorpora um personagem, não é ele de verdade. Eu até estava conversando isso nos grupos, que no final das contas, a gente descobre muitas das vezes, né? Muitas das vezes, não. A gente descobre mesmo que a gente ficou apaixonado, apaixonada por nós mesmos. Porque eles se transformam na gente, ou eles se transformam no que a gente esperou, no que a gente desejou, no que a gente sempre quis. Então, a gente projeta, também no narcisista, as nossas lentes cordeirosas. Além dele incorporar o personagem, ele fazer aquela, toda aquela atuação, ele dar a hiperatenção à vítima. E quando a gente fala hiperatenção, bombardeamento de amor, é algo muito escandaloso, é algo muito intenso, é algo muito rápido, é algo muito grande. Então, a vítima, ela recebe uma hiperatenção que muitas das vezes, principalmente aquelas vítimas que vieram de lares abusivos, aquelas vítimas carentes, aquelas vítimas que esperaram, vai, um príncipe encantado, a vida inteira, que cresceram vendo contos da Disney, e assistindo novelas mexicanas e tal, elas esperaram uma vida inteira. Então, eles dão essa hiperatenção, uma vítima que nunca viu isso na vida dela. E isso serve para quê, pessoas maravilhosas? Para que eles viciem a vítima. Eles precisam viciar a vítima. Então, a própria vítima, com as lentes cordeirosas, que é a projeção, então ela enxerga o narcisista como uma boa pessoa, como um príncipe encantado, uma princesa. A hiperatenção que o narcisista dá para a vítima, que aí são vários telefonemas, mensagens, poemas românticos, músicas, presentes, jantares, noites de sexo, a vítima mesmo acha que ela está apaixonada, acha que ela está amando. E muitas das vezes, rapidamente também, em questão de um mês, em questão de três semanas, a vítima já está rendida. E o narcisista, ele dá essa hiperatenção exatamente para viciar uma vítima desinformada. Uma vítima que está ali, sendo bombardeada e não consegue enxergar que tudo isso faz parte de um jogo. Tudo isso é friamente calculado, desde o início. A vítima precisa ficar ali, viciada, cativa, para que depois o narcisista comece a invalidar, a desvalorizar, a destruir, devido à inveja patológica que ele sente. Porque o narcisista, ele se aproxima da vítima por algo que ela tem e ele não tem. Pode ser dinheiro, pode ser beleza, pode ser bondade, pode ser influência, pode ser bens materiais, pode ser inteligência. Então, tem N motivos ali que faz com que o narcisista se aproxime da vítima. E claro, narcisistas são invejosos patológicos. Então, ao mesmo tempo que ele idealiza o objeto de inveja, ele vai criando uma raiva, um ódio, que depois ele vai querer destruir esse objeto de inveja que ele está ali idealizando. A inveja é tão patológica que, já que ele não pode ter aquilo, já que ele não pode ser aquela pessoa, então ele vai querer destruir essa pessoa. E a vítima, nessa altura do campeonato, ela acha que está apaixonada. Eita, meu Deus! Gente, se eu falar aqui pra vocês que os gatos estão aprontando de todas, vocês não vão acreditar, mas estão. Como sempre, eu gravo praticamente aqui de madrugada, né? Então, de madrugada, eles afloram. E aí, eles ficam fazendo a zona deles por aqui. Por isso, não liguem para os barulhos à parte. São os meus queridos gatos, meus filhos amados. Mas, continuando aqui. Então, a vítima, nessa altura do campeonato, ela acha que está apaixonada, ela está amando. Mas, na verdade, a vítima está viciada. Eu até expliquei, vou deixar o link aqui em cima, do vídeo que eu fiz sobre as alterações cerebrais e biológicas que acontecem com a vítima quando ela está dentro do ciclo de abuso. O narcisista mostra um personagem igual à vítima, a vítima acaba se apaixonando por ela mesma, acaba ficando viciada, como uma pessoa viciada em drogas, e ela acha que está amando. Mas, pessoas maravilhosas, isso está muito longe de ser amor. O que acontece com a vítima é que ela entra numa dependência emocional. Ela entra em um vício. Ela entra em um momento ali de desespero, como se a vida dela dependesse daquela pessoa. Do amor, da validação, da paixão, do romantismo, daquela pessoa. Porque foi isso que foi oferecido para ela na primeira fase, em excesso. Então, imagina, ele vai lá e dá tudo para a vítima. E, de repente, ele começa a reter. Ou ele pega e tira tudo da vítima. Então, a vítima, ela fica completamente fora de si. Porque o organismo dela já se acostumou com aquilo, com aquela situação, com aquela idealização. Com o trono, o falso trono, aonde ela foi colocada. Claro, tudo falso. Porque tudo que vem do narcisista é falso. Sempre tem ali uma intenção por trás. Ele está te idealizando para te viciar. Depois, para ter a liberdade ali de te destruir, para tirar algo que você tem, para te usar para alguma coisa. Então, não tem amor. Não tem. É tudo um fingimento. É tudo um teatro. A gente chama de ilusionismo, de hipnose, de feitiço. A vítima fica enfeitiçada. E aí, ela confunde isso com amor. Quando a vítima, ela descobre sobre o transtorno. Ela vai fazer tratamento. E, conforme ela aplica o contato zero, ela se afasta. Ela percebe que, na verdade, ela estava viciada. Na verdade, ela estava encantada, dependente, emocionalmente, de uma pessoa que nunca existiu. De um personagem. Porque, sempre no final do relacionamento com o ser das trevas, os podres começam a vir à tona. Então, a vítima descobre que ela foi enganada, muitas das vezes, ali, desde o início. Traída desde o início, usada para triangulação com uma ex-vítima. Roubada, difamada. Tem vítimas que, sim, foram difamadas. Inclusive, no meu caso, também, desde a primeira fase. Então, a vítima começa a descobrir os podres. E aí, ela começa a pensar, meu Deus, quem é essa pessoa? Por quem eu me apaixonei? Quem é essa pessoa que eu acho que eu amo? E, na verdade, não ama. Não ama. Não ama porque a maioria das vítimas, e até mesmo o funcionamento, conforme o cérebro, ele começa a voltar ao normal, no funcionamento normal, a vítima se desintoxica. Ela sente, quando não é indiferença, um profundo desprezo por aquela pessoa. Por quê? O amor e a dor, eles não estão interligados. Não estão. Também há um outro fator. Muitas vítimas vieram de lares abusivos ou de outros relacionamentos abusivos. Então, elas associam o amor à dor. E quando a gente faz a terapia, quando a gente vai para a terapia, a gente percebe que amor e dor não tem nada a ver. Amor e possessividade não tem nada em comum. Amor e agressividade não tem nada em comum. Amor e sofrimento não tem nada em comum. A gente começa a perceber essas coisas. Amor é algo puro, é algo sublime. É algo cúmplice. Não é o tipo de relacionamento que a gente teve com esses seres. Então, não, pessoas maravilhosas. Não é amor de verdade. Vocês foram adestrados. O narcisista viciou vocês. Como? Um traficante vicia um usuário de drogas. O narcisista fez grooming com vocês. Ele adestrou vocês. O narcisista criou um personagem baseado em vocês para que vocês se apaixonassem pelo seu próprio espelho. Quer dizer, por vocês mesmos. Que a gente pode chamar isso de mimetismo. E vocês mesmos acabaram ali projetando no narcisista as lentes cordeirosas com as quais vocês enxergam o mundo. Vocês mesmos acabaram ali se apaixonando por um personagem. por uma pessoa que não existia. Acabaram ali amando, casando, tendo filhos. Passando 30 anos ao lado de uma pessoa que não existia. Então, isso está longe de ser amor. Longe, completamente longe. O que há aí é um vício. Crenças limitantes, crenças erradas. De achar que amor e dor estão ligados. Então, se eu amo, eu tenho que sofrer. Se eu amo, eu tenho que me sacrificar. Se eu amo, eu tenho que me submeter. Se eu amo, eu tenho que aceitar tudo. Isso é uma crença limitante, completamente errônea. Que mantém vítimas dentro de relacionamentos abusivos. Porque romantizam o abuso. Acham que é perfeitamente normal sentir aquela adrenalina daquele relacionamento montanha-russa. O beijo, o amor, o sexo, a paixão e as lágrimas. E isso não tem nada em comum. Não tem nada a ver. O amor é algo muito mais sublime do que isso. E as vítimas que acabaram se apaixonando aí por um personagem. Um personagem, uma pessoa que não existe. Porque o narcisista, ele não é aquela pessoa que ele mostra no início. Ele não é aquilo. Ele não é aquela pessoa que está dizendo que te ama, te enchendo de presentes, prometendo casamento. E muitas das vezes, eles não vão nem cumprir o que eles estão prometendo. Nem cumprir. É só para criar a expectativa na vítima. Porque a maior diversão sádica que eles têm é de frustrar aquela vítima depois. É de estourar a bola dela. É de tirá-la do trono e jogá-la ali no calabouço do castelo. Na fossa do castelo. Falando o palavreado certo aqui. Então, não é amor de verdade nem da parte da vítima. Do narcisista, não é. Porque o narcisista, ele enxerga as pessoas como objetos. Ele não tem memória afetiva. Ele não tem profundidade emocional. Ele não é aquela pessoa que sente empatia. Ele é um invejoso patológico. É uma pessoa que vive de comparações e competições. Então, não é. Mas a vítima também não ama. Não ama. Ela foi condicionada a ficar viciada naquela situação horrorosa. Então, quando a gente sai, a gente percebe que nunca amou. Até mesmo porque nós nos encantamos com o que eles mostraram. E o que eles mostraram era uma mentira. Era uma mentira. Então, pessoas maravilhosas, respondendo aqui a pergunta de qualquer vítima que esteja em qualquer estágio. Até mesmo você que está ainda dentro de um relacionamento com o ser das trevas. Não, você não ama de verdade. Você está viciada. Você está hipnotizada. Você não ama. Ai, Carol, mas eu enxergo ele como uma ótima pessoa. Não, você se enxerga através dele. Ele não é uma ótima pessoa. Você enxerga você através dele. É esse amor que você precisa. Do amor próprio. De você ver que tudo que você viu nele. A bondade, o romantismo, a sinceridade, o querer um futuro a dois. Isso tudo não faz parte dele. Faz parte de você. E colocar esse amor próprio em prática na sua vida. Porque você, sim, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa de verdade. É uma pessoa que pode ter uma profundidade emocional. Desde que você comece a trabalhar o amor próprio. Entre em contato zero. Ou pedra cinza, caso seja necessário ter alguma convivência com o ser das trevas. E comece a olhar mais para você. Focar mais na sua vida. E aí, sim, você vai ver o que é amor de verdade. Porque o amor próprio e pessoas maravilhosas é o melhor tipo de amor que existe. E através do amor próprio, a gente pode, sim, do verdadeiro amor próprio, atrair uma pessoa para a nossa vida que vai nos amar de verdade. E aí não terá abuso, não terá desrespeito, não terá competições, triangulações, gaslighting. Nada disso. Não terá aquela hipervalorização. Ai, não vai ter aquela hiperatenção? Não, não. Mas vai ser algo muito tranquilo, muito bom. A melhor coisa é quando você consegue ter a sua individualidade e ainda estar ali com uma pessoa no mesmo caminho, com os mesmos objetivos, com o mesmo sentimento, sentimento recíproco, e ainda cúmplice daquela pessoa. Isso é o melhor. Ninguém merece um amor montanha-russa, que você não sabe quem você é. Uma hora você quer agredir, outra hora você quer beijar, outra hora você quer ir para a cama. Ninguém merece. Ninguém merece esse tipo de relacionamento. Não consegue dormir, a pessoa sai, você também já desconfia que ela está te traindo, porque ela trai. Então, ninguém merece um relacionamento assim. Ninguém merece. A gente tem que aprender que existem coisas boas, sentimentos bons, verdadeiros, na calmaria. Não é na guerra. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E também deixem o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!